salve combatíveis no episódio de hoje nós vamos tratar acerca dos estilos e os sistemas que são sinóticos afinal existe fonte pura um sistema copia o outro um estilo com o outro é o que nós vamos ver hoje bora pro vídeo se analisarmos a história antes do surgimento da escrita nós veremos que o australobitecos palavra de origem latina que significa macaco do sul esse ser ele já utilizava ferramentas feitas de pedra madeira ossos a caça e para a autodefesa posto que naquela época aquelas tribos as viviam constante ameaça e disputa o território e comida umas com as outras e assim como o australobitecos o homem de neandertal simetropomorfo até chegar ao homo sapiens ao homo sapiens sapiens teve-se a necessidade de criar dentro dessas tribos esses grupos uma pequena elite um pequeno grupo subgrupo que fosse capaz de treinar e proteger os menores os mais fracos as mulheres e os mais velhos e o tempo foi se passando e através da observação de animais comportamentos de caça foi se desenvolver um sistema de artes marciais idéias que hoje nós iríamos chamar de artes marciais essas técnicas de sobrevivência desde utilizar uma pedra um pedaço de pau ou até mesmo o próprio corpo para enfrentar um outro inimigo fosse um agressor ou alguém que ele fosse conquistar ou evitar ser conquistado e se tratando de golpes com sucos chute torções projeções quedas é arrogância e até imprudência nós falarmos sobre direito de propriedade intelectual posto que desde o princípio dos tempos o ser humano precisou aprender desenvolver técnico para se defender como conversamos aqui anteriormente nós não podemos confundir o direito de propriedade intelectual com direito de uma marca isto sim pode ser questionado e cobrado se uma pessoa por exemplo diz que está representando o cravo magá caveira o tencho combativos o gosto e força tática ou qualquer outro sistema sem a prévia autorização do seu fundador do seu criador dos seus coordenadores então isso sim pode ser questionado porque nós estamos conversando e batendo papo acerca disso esse assunto ele surgiu do nosso grupo do do tencho combativos lá no whatsapp então com a participação do mestre charque sem ser ricardinho mestre del brando mestre fábio jacinto ou o sensei josé do canal sobrevivência ilha grande vários professores mestres ali conversando debatendo junto com alunos instrutores monitores ficamos conversando acerca dos estilos que são sinóticos ou seja que são semelhantes semelhante não é igual e porque eu tô passando isso pra vocês porque hoje em dia está muito na moda e na onda as pessoas falarem sobre cópia sobre é imitação eu vejo muitas pessoas criticando por exemplo o canal do joelife do feudo já me deu muito mais ação jiu-jitsu porque a um está imitando outra lá o fulano de tal me toquei cara vamos pegar a comunidade do jiu-jitsu ela é toda unida independente de você ser da nova união da grace barra ou qualquer outra equipe a comunidade está unida então quando acontece algo claro que todos os youtubers vão pegar e vão falar sobre determinado tema uns vão falar parecido com outros outros vão falar de um outro tema um vídeo vai ter cinco minutos outro vídeo vai ter 10 20 30 minutos de acordo com o perfil de cada youtuber na faculdade de história quando entramos na parte de história antiga então vai falar lido dos gregos como o berço da antiga civilização e professor chegou a mencionar o pancrátion que eu já tinha ouvido falar nos anos 90 que é uma espécie de vale tudo dos gregos os gregos são os precursores do vale tudo podemos dizer assim que só não era permitido na época arrancar os olhos e morder mas pisotear até o oponente no chão até ele se rendesse ou a perda dos sentidos para levar a sua vitória era permitida hoje em dia se utiliza um pouco mais de regras para manter a tradição e evitar muitas lesões e se coloca até equipamentos e kimono mas na época era feito no e com as mãos novos também dá uma olhadinha temos um bate vietnamita que eu não consegui achar vídeos na internet sobre ele é um sistema muito antigo um estilo na verdade de luta vietnamita muito antigo mas no próprio vovinam ou viet vodal tem muita coisa também que se assemelha às lutas grapplings ou estlê temos o lambe do senegal malaiuda da índia malaiuda da índia malai da índia malai da índia temos o jujutsu ou jujutsu na pronúncia japonesa oriunda do buguei e do bojutsu o suajiao chinês também conhecido como judô chinês né mas nós sabemos que ele é muito mais antigo que o judô do campo que o mestre de porucano desenvolveu temos o samoborona também conhecido como sambor criado no século 19 desenvolvido e aperfeiçoado no período entre guerras pelos comandos espetinais russa e nem precisamos ir tão longe basta a gente ir aqui no xingu e conhecermos o uca uca vai dizer que em algum momento os gregos estiveram aqui e ensinar o oeste para eles os guerreiros da tribo que recebe a festa se reúnem no meio da aldeia as etnias convidadas ficam a sua volta e um a um os principais lutadores são enviados ao centro para se enfrentarem é por isso pessoal que precisamos tomar cuidado com generalizações precisamos entender que toda a produção humana ela possui a marca da subjetividade então poderia ficar horas aqui falando por exemplo do chute frontal que ele é benção na capoeira ou a chagira do taekwondo ou maegiri do karatê e são versões diferentes é um chute similar com versões e interpretações diferentes então isso é extremamente importante que a gente tome cuidado quando nós vamos generalizar dizendo que um arte marcial um sistema está imitando o outro o próprio Krav Maga ele se assemelha com o Kapap que se assemelha com o Krav Maga e com o Krav Haganah e até golpes do próprio Abir o que vocês viram aí Morotegari do judô double leg da luta livre take and down do Wesley Baiana do jiu-jitsu a mesma técnica executada de maneira semelhante com interpretações e variações diferentes uma da outra porém se pararmos para analisar é a mesma técnica que foi criada, desenvolvida e aperfeiçoada em épocas diferentes bom galera chegamos ao final de mais um vídeo arte marcial nada mais é do que a expressão do ser humano a arte é a suprema expressão do ser nós devemos tomar muito cuidado com ideias compradas de que arte marcial puxou tal que sistema tal imita tal temos que tomar muito cuidado pois nossas ideias são sombras da realidade grande abraço galera nossa o